Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E hoje, finalmente, consegui aí o caçador do santuário Um arqueiro, pra servir como guardião, galera, finalmente Meio que na cagada, eu já tava desistindo Mas fazer o que, né? É... Ah, todo mundo fica... Ah, mas por que você queria arqueiro? Porque, cara, eu acho arqueiro muito legal, muito forte, certo? E, finalmente, aí eu consegui, a minha equipe tem só arqueiro Tem, acredito, apenas um cavaleiro sagrado Mas não tá fazendo muita diferença Como minha equipe aqui só vai ter uma arqueira Já tenho dois... Vários feiticeiros, vários guerreiros e tudo mais Ah, mas você tem que investir um por um, você tem que fazer uma equipe forte É... Pra questão lá do... Da arena Cara, eu quero jogar na arqueira, eu vou jogar na arqueira A misa é secundária, eu não dou muito valor pros personagens dela Mas, vamos aqui, tá? Evoluindo aqui Finalmente Meu guardião, cara, finalmente, cara Número par, vamos calcular aqui, né? Calque, vamos ver aqui É por 20, né? Eu acho que vai... Vou acabar gastando tudo isso daqui Desde do começo que eu tô juntando essa... Essa... Esse negócio ali Por 20, beleza, vai dar 64 É... Então eu tenho que gastar 1.280 1.280 divididos por 20 Beleza, 1.280 Pra tá upando aí O meu... Meu... Minha arqueira, né, cara? Ó lá, pá! Já level 7 direto Era isso que eu tava esperando desde sempre A elevação do guardião aqui, ó O level 7 Já vou pegar aqui, já vou deixar ele com os itens maneiros Ah, mas por que, cara? O arqueiro, cara Ele é bem mais forte Pelo menos o que eu tenho É... Utilizado ultimamente Eu achei muito, muito melhor Muito mais forte E eu sempre quis fazer O arqueiro Porque meu personagem é arqueiro No Legend Online Ah, mas o feiticeiro ganha Porque ele fica se curando Cara, depende Você... É óbvio que vai ganhar Porque o personagem tá muito Hiper, mega, master, blaster Fodão Super foda Ah, mas você pode deixar outros personagens Super, hiper, mega, master foda E não sei o que Não sei o que Eu falei, cara Beleza Eu entendo isso que vocês falam Mas eu tenho o meu favoritismo De upar primeiro o arqueiro Depois eu upo o feiticeiro Depois eu invisto Em outro Sei lá Tem no guerreiro lá Etc, etc, etc Mas primeiro Tá aí upando aí O arqueiro, né? O guardião arqueiro Porque eu gosto de dano Então acho que nesse jogo aqui É dano, dano, dano A gente tinha aquele negócio Do pessoal ficar reclamando Ah, mas você vai investir só em dano Eu falei, cara Foda-se Eu vou fazer o que eu quiser Entendeu? E azar, sabe? Uh, que legal Mas você investe no que você quiser No que vocês acham melhor Entendeu? Eu só tô mostrando pra vocês aqui Que eu quero realmente Investir aqui no arqueiro E eu vou investir no arqueiro E pronto, acabou Entendeu? Eu sei que os feiticeiros ali Que o guardião O guardião feiticeiro O guardião guerreiro Tem sim as suas As suas vantagens E suas desvantagens Mas por uma questão de gosto Assim Eu vou acabar ficando aqui Com o arqueiro E ponto final Entendeu? Dá mais dano Não fica se curando Ou eu mato ou eu morro Eu sempre fui assim Aqui no No Legend Online E é isso Não tenho que ficar discutindo Ou que eu ficar É... Dando desculpinhas Farrapadas Etc, etc E etc Bom, acho que eu vou ter que Fortalecer tudo isso daqui, né? Primeiro vamos fortalecer aqui O O arco Beleza Eu não sei se Se eu ganho alguma coisa Pra fortalecer os equipamentos Ou Ou se eu deixar algum equipamento azul Etc Porque realmente tem isso Do Tem um negócio aqui Mas acho que eu não vou fazer isso agora Mas tem Eu sei que tem Pra você fazer Fortalecimento E deixar os itens verdes Etc, etc, etc Do próprio Do próprio guardião escolhido Certo? Bom, enfim, né? Vamos voltar aqui Vou tentar fortalecer Aqui as demais As demais situações E vamos aí, né, cara? Acreditei que eu vou conseguir Fazer uma grande diferença Putz Pedra de purificar Isso daqui é outra coisa Quando eu acho que passa um item É... Pra azul Ele deve perder A questão de purificação Se eu não me engano Mas enfim Eu já vou inserir Essas pedras aqui Acho que eu vou inserir já Ataque Aí aqui Ataque Ah, Gudum Mas você tem que revisar Porque não é só ataque Que você vai pôr no teu No teu personagem Mimimi Mimimi Como vocês quiserem Como vocês entenderem E eu deixo só essa dica aí Que pra mim É... Começar com Um guardião Arqueiro Foi muito Mais prático Né? Do que começar com outro Certo? Nossa Tanto de essência De baúzinho Cara Caralho Vamos ver os prêmios lá O que deu de bom Rola Agatha do level 7 Nossa Deu muita essência Cara Caralho Aqui eu também posso Fazer os negócios do chifre Só que eu não tenho Leite de cordeiro Então Pra pegar mais sangue Né? De Zeus Fazendo parte Ali do negócio Eu acho que Infelizmente Aqui Nossa Cara Essência de guarda escolhida 132 Caraca Mano Isso é muito bom Porque eu posso pegar Vários né? Desses itens aqui E Primeiro eu vou Paus itens Eu vou ir por partes Também Acho que eu já deixei Isso explicado Em outro Em outro negócio Aqui Essa parte Essa espada Mágica Aqui Cara Isso daqui Vai dar uma dor de cabeça Futuramente É certeza Galera Certeza Mas Como tem vários É Sangue de Zeus Pra usar lá E demora E tem outros personagens Pra upar Eu vou tentar Deixar um full E daí Como tem vários Outros personagens E Acho que é isso Galera Ah Pera aí Não cara Tô ocupado Gravando vídeo Caramba Bom Enfim Vou pegar esse daqui Que é a chama verde Aqui Eu posso conseguir Até oito Mas eu não sei Se dá certo Porque eu preciso Para os equipamentos Futuramente Então eu já vou Deixar aqui Deu saldo Insuficiente E vai gastando Aqui Aqui Eu pego Esse pacote Porque eu calculei Que esse pacote Era mais prático Então tem um Dois Três Quatro Cinco E vocês podem ver Que é só ganhando Consumindo Sangue de Zeus Então Sangue de Zeus É o meu próximo Investimento Vou guardar As próximas essências E vamos Investindo No que dá No que não dá E paciência Para ter Um personagem Um guardião Um pelo menos Um level Mais aprimorado Certo Então é isso Eu vou deixar Para upar Das próximas vezes O meu guardião Mas está aí Ele Eu vou terminar De fortalecer Aqui Eu não me importo Muito de fortalecer Aqui Mas para passar Para o verde E para o azul Ou outros Eu sei que tem Aí o evento E depois eu tenho Que upar Esses aqui Então Sangue de Zeus Aqui sempre vai faltar Para os outros eventos E pelo menos Um arqueiro Aqui eu vou conseguir Deixar full Vou investir Nessa arqueirinha Aqui Nesse guardião Arqueiro Que é o caçador Do santuário E acho que é isso Galera Se vocês gostaram Do vídeo Vocês curtem Vocês compartilhem Eu vou só demonstrar Um pouco Do poder Agora Vou fazer um Gameplay Um pouquinho rápido Vou terminar De fortalecer Aqui com as pedras Do plano de aprendiz Não sei se eu vou deixar Os outros Guardiões Se eu vou upar Mas com certeza Futuramente É bem provável Assim que eu vá Estar fazendo Upando esse fortalecimento Se tem algum evento Que fortaleceu o guardião E tal Se fortaleceu errado Você poderia participar Do evento Cara Tem alguns eventos Que eu ligo Tem alguns que não Que nem Eu sei que Pra passar Pro level verde Né Aqui ó Pra deixar Em nível épico Ó Você precisa aqui Das chamas Entendeu Então Quando você vai Transformar em verde Você vai ganhar Evento Mas aí é uma coisa Mais hardcore Mas esses branquinhos Aqui Esse primeiro Fortalecimento Aqui Eu vou fazendo Assim mesmo Então Meio que tipo Foda-se Tá ligado Aqui eu tenho mais Os negócios da guilda Mas é interessante Vocês calcularem Também Porque o fortalecimento Ele não falha Então Deixa eu vir aqui Deixa eu ver Quantos que faltou Pra fortalecer É Faltou Nove Faltou quarenta e cinco Acho que faltou Noventa pedras Então eu posso vir aqui Que eu tenho uns negócios Da guilda Aqui ó Que dá pra comprar Tá vendo Faltou noventa Vamos ver se eu consigo Comprar Com isso daqui Opa Consegui comprar Com isso daqui Com os dentes Comprei mais noventa aqui E eu tô juntando Pra tentar pegar Essa cartinha aqui Mas ela diz que já foi Ativada Então Não preciso mais juntar Já que eu peguei Ali O negócio das feras Aí tem as pedras Do crescimento Tem aqui Bastante cristal Da alma E vamos ver O que acontece A torre de habilidade Com relação Aquilo dali Tinha aqui Pra você dar mais dano No chefão Mas hoje em dia Já nem vai mais usar A poção invisível É mais pra Upar aqui A força do herói Etc E o jogo Nessa parte Ele ficou Acabou ficando Mais fácil Então eu vou Aqui terminar de fortalecer Olha lá Fortalecendo Então Beleza Aí aqui Faltou as quarenta e cinco Fortalecimento máximo Ainda sobrou Ó Vinte e cinco pedras Então gastei a mais Ó mesmo Mas não tem problema Né Porque daí é só Qualquer coisa Eu venho aqui Ó Tem alguma Tem uma pedra aqui ainda Deixa eu tirar essa pedra Da espada dele Beleza Vamos remover Eu posso até começar Aqui a fortalecer Os equipamentos Dos outros personagens Que eu Né Vou fortalecer aqui Só pra consumir Essas cinco pedras Mas meu investimento Inicial vai ser Aqui nesse Depois eu posso Deixar esses outros Aqui Level set Também Pra jogar na arena Lighter Todos os fights Etc Mas lembrando Que cada um Tem uma habilidade Específica Né Que nesse daqui Por exemplo Eu posso colocar aqui Vou ter que aprender Né Mas isso eu vou fazer Daqui a pouco Senão o vídeo Vai ficar muito grande Então tá aí É Meu arqueiro aí Tudo pra deixar épico Certo Vou deixar aqui No guardião de gudu Mas é o gudu oficial Já tem os outros Os outros aqui Ó Por exemplo Posso colocar prioritário Mas o prioritário É esse daqui Só pra deixar aqui Ó Os que eu modifiquei O nome Etc Etc Aqui Beleza Aí volta pra cá Prioritário Né Não sei Que 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 você vai fazer Alguma diferença Aí depois tem o cavaleiro Que eu usei Aí o gudu oficial E o gudu oficial Que é o primeiro É Acho que tem que mudar Esse cara aqui Aí muda esse daqui Aí esse daqui Volta a ser prioritário Aí prioritário E prioritário Deixa eu ver Gudu oficial Prioritário Opa Opa Não tá dando muito certo Não Aí vem pra cá Deixa eu ver Gudu Daí o mago Gordião Cara Não sei porque que não tá dando certo Era pra funcionar Olha Tá ficando aqui embaixo Ah Agora deu certo Vem o primeiro arqueiro Depois vem O feiticeirinho Aí o outro E daí aqui O último O último negócio Que é o único que eu acabei Gastando as 5 lá E nem Nem foi pra esse cara aqui Mas acho que é isso galera Obrigado por vocês terem assistido aí Meu guardião Ficando aí Um level a mais E depois eu upo Os outros Personagens Bom Vou fazer aqui então Um piso aqui No guardião desejado Vamos pegar aqui Vamos pegar esse daqui Cianita Mas ele tá sem skill Né Gudu Bom Só pra vocês verem Ele mesmo sem skill Só pra ver O que que acontece Olha que tá lá atrás Vamos ver aí O que que dá pra fazer Aqui nessa Nessa batalha Certo É Vai tá sem skill Então tipo Meio que fodeu Mas fiquem aí Com esse finalzinho De gameplay Eu vou Vou ver se eu faço mais um Se a gente não passar Isso daqui Porque cara Tá sem skill É muito ruim Deixar o personagem Sem habilidades É até uma Uma desvantagem enorme E uma covardia Com a arqueira Lá Infelizmente Peço desculpa Eu tava meio ansioso Pra mostrar Como é que seria Ela em campo Mas Vou tentar ali No próximo ali Eu já coloco As habilidades nela Lá Já invisto No que eu quero investir E deixo pelo menos Aumentando Porque tem evento Pra aumentar a habilidade Deles Mas É bem fraquinho Assim Eu acho Pelo menos Os prêmios do evento Então Mesmo sem habilidade Cara O personagem Já é foda Pra caralho Entendeu Isso que eu acho Que é demais Assim Sabe Ó É sensacional Essa questão Eu não sei Se tá indo Pro Por aquele Ah não É o guerreiro Que tá como dando Prioritário Pra usar O suporte Em vez de ser O próprio mago Aqui atrás Tá indo pro guerreiro Eu acho que a questão De prioritário Eu acabei colocando O guardião Gudu E Eu não sei Por que que isso altera Não sei Quando que dá Pra usar Se vocês souberem Me ajudem Porque ó Sempre quando eu uso Vai Pra guerreira Lá É a guerreira Que tá usando As habilidades Depois vai Pro Pro Feiticeiro Ali E acho que por último Seria A arqueira Que ela entrou Agora por último Então Isso eu acho Meio bizarro Assim Porque É bem estranho Na verdade Você não saber Qual personagem Você seleciona Pra usar Essas habilidades Aqui embaixo Se vocês souberem Deixem no vídeo Por favor Ganhei Sem usar skill Imagina se a arqueira Usasse skill Ela seria bem Mais rápida Certo Mas Eu não sei Por que Que tá Por que Que essa daqui Que tá usando Né As habilidades Sendo que Essa daqui Entrou por último Deveria ser ela Mas Enfim Tá Como prioritário Ali Não faço a mínima ideia Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham curtido Aí finalmente Consegui pegar o arqueiro Que eu queria tanto Depois agora É só upar os demais Mas isso é futuramente Primeiro eu vou deixar Essa daqui Level 10 E full Full tudo Aqui no máximo Que eu conseguir Que ela vai carregar Literalmente Os próximos boss Vai fazer a companhia Comigo Assim que eu Colocar as habilidades Nela Pelo menos Um level De cada um Ou Só ativar as habilidades E tá aqui Se eu não me engano Os livrinhos Tá aqui Tá aqui os livrinhos Mas eu vou deixar Pra parte do evento Mesmo Então tipo Meio que Whatever Deixa eu vir aqui Na parte de equipamento É inserção É que aqui tem Agatha de vida E tal De mim Blá Level 7 Sensacional Vamos por aqui Então Uma vida Mais Nunca é Nunca é Demais Esse daqui Dá pra trocar Dá pra converter Para ataque Converter Você daí Tá pensando Ah Por que Que você Tá convertendo Só aqueles Aqueles Outros Você não Converte Não sei o que Não sei o que Cara É porque Eu não quero Entendeu Opa Fiz errado Mas que se foi Converti errado Beleza Vamos sintetizar De novo Vamos lá Nos equipamentos Inserção Vamos ver Tipo Sai esse daqui Entra um desse Sai esse daqui E entra um desse É bem simples Simples e prático Esse daqui é level 4 Acho que só faltou Esse daqui Pra deixar mais Fodão ali no ataque Ou eu posso Converter Uma dessas pedras Aqui que eu usei Pra parte de vida Como vocês podem ver Eu vou deixar aqui Ataque Vida E Crítica Ou provavelmente Ataque Vida E defesa Alguma coisa Assim Eu não Não sei muito bem O que eu vou Acabar deixando Nesses personagens Certo Mas vida É bem interessante Né Só que eu gosto De focar Mais No ataque É cara Agora eu vou ter Que Vou ter que Passar essas gemas Aqui Pra esse personagem Pra esse daqui E depois Futuramente Eu venho aqui Desencapo E etc Deixa aquelas gemas Lá por enquanto Não quero ficar Convertendo Daí converte Pra um Converte pra outro Mas eu vou deixar Um full Depois eu vejo O que eu faço Com os demais Personagens Aqui eu vou guardar Mais E é isso Tem os livrinhos Aqui Ah deixa eu liberar As habilidades Dela aqui Pelo menos Aprender Não alertar mais Aprende aqui Aprende 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 E aprende Bom em geral Cara Eu gosto De usar Né Essas habilidades Essa daqui Da flecha energizada É cara É muito bizarro Então eu nem uso Acabo usando Isso daqui mesmo É E esse especial Aqui ó Eu gosto bastante Desse especial Eu não sei Se vai fazer Alguma diferença Se eu acabar Usando o Ex de fúria Ou não Mas eu vou Deixar aqui No 5 E eu vou acabar Pegando a flecha Explosiva E depende Muito Muito do inimigo Eu acabo usando A flecha É Ou explosiva Ou doniária Daniária Geralmente É pra matar Os Os mob Ali Então tem que Ficar Trocando Quase sempre Isso daqui É uma Sessão Na verdade Porque daria Pra estar Usando A flecha Energizada E deixar Como O meu próprio Personagem O próprio Guldu Que seria Deixar aqui Rajeada Dupla Ah e aqui Eu não uso Muito A sanguinária Mas eu acabo Deixando E somente Com esse Deixar Eu não gostei Muito Desse daqui Do castigo Jove Fury Eu achei Esse daqui Como dar um dano Direto Um dano Só E ele Deixava Só sangrando Mas enfim Fica a critério De cada um De vocês Pra batalha Ele dá Ele dá Um pequeno Não posso Falar Que é Digamos Assim Um problema Né Mas Se você vai Atacar Alguém Opa não é Aqui É na arena Individual Se você vai Atacar Alguém Com essa Habilidade Deixa eu Mostrar Aqui pra vocês Na arena Individual Você só Pode usar Aquela habilidade Que você Colocou No personagem Se eu Vim aqui Na arena Individual No desafio Meu Guardião Só vai Poder Usar Aquela Aquela Skill Eu vou enfrentar Aqui qualquer um Só pra mostrar Pra vocês Vamos pegar Esse cara aqui Que vai ter Só aquela Habilidade 5 Não vai Ter o Dano Na habilidade Aqui embaixo Certo Ué Agora tá Automático Ih Que bosta Ué Mudou a arena E eu nem sabia Que mudou a arena Que merda Vou dar um Encerrar agora Então já que mudou Foda-se Ganhei Nem sei como Vai se fazer O que Você tá Apanhando Da Marcia Não entendi Cara Bom Eu não sabia Que tinha mudado Assim Acabei de ver Que agora Você não seleciona Mais o que Você vai usar Os ataques Tão 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 Automático Achei ruim Achei ruim Na verdade Mas enfim Porque eu queria ver Qual que é a habilidade Que eu conseguiria usar Com É Com o meu personagem Né Porque eu deixo Algumas habilidades Aqui E Bom Fazer o que Paciência Então eu vou Vou ver Se eu consigo Mostrar pra vocês Indo no labirinto Acho que no labirinto Dá pra Dá pra mostrar lá Aqui Vamos continuar Que porcaria Né Vamos lá Vamos lá Beleza E aí Se vocês gostaram do vídeo Olha lá Aqui Só tem um especial Que é o único Que eu vou Acabar usando Com mais frequência Do que usar o outro Entendeu Então ele não coloca Outra habilidade Do guardião ali Bom Era isso que eu queria mostrar Pra vocês Por enquanto Quanto Quanto A labirinto E a outros personagens Que recebem o congelar É bom Colocar congelar No 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 próprio arqueiro No próprio guardião Né Você vem aqui no guardião Vem aqui em habilidades Isso pra Pra arqueiro Né Então Acaba Funcionando Bastante Porque A sanguinária Vai acabar morrendo Qualquer gente Então você vem aqui E coloca A flecha Congelante Que não funciona Em batalha Vocês sabem disso E um dano em área E um EX Aqui Acho que um EX Só tá bom O dano em área Sempre vai ter que Acabar tendo E ele vai estar aqui Acho que seria a única Alteração Ali Vocês podem estar colocando Flecha explosiva Que é muito bacana Também no PVP Você diminuir O ataque Do Do cara Isso daqui é muito bom Então são dois arqueiros Se você já tiver Num combo E o resto É com vocês Mesmo Tá Flecha congelante Não funciona Nos PVP Da vida Infelizmente Então a explosiva Seria a melhor pedida Só que o resfriamento Pra vocês estarem usando Tanto a flecha energizada Quanto a rajada dupla Né Eu acho que é Interessante E bacana Vocês manterem É isso Por aí Mais ou menos Certo Mas daí fica A critério de vocês Aqui pro PVP Você tem que matar A tropa do inimigo Ou não tem Que Vai ficar muito 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 Criterioso mesmo Escolher Tanto O dano Aqui do bombardeamento Quanto A flecha explosiva Ou congelante Vocês podem estar Alternando aí também Com a flecha sanguinária Né Que ela tem Um CD maior Você tem que ficar De olho nisso 45 segundos Mais 45 Então você vai ficar Usando essas duas Aqui pra sempre Mas quem é arqueiro Sabe como Lidar com As suas habilidades De arqueiro Certo Então é isso galera Obrigado pra quem Assistiu aí até o momento Eu me despeço por aqui Eu vou dar uma organizada Aqui certinho Pra ver qual que seria A melhor pedida Aqui pra estar usando As habilidades Ou não Beleza Um forte abraço Pra quem fica Até o próximo vídeo E é isso E fui Vamos trocar Isso daqui também Deixar aqui As flechas Que são mais rápidas Acho que é só Aí quando for pro EVP Você troca 20 segundos Caralho Vou deixar essa daqui Uma curinha De vez em quando Não mata ninguém Eu acho que é isso Dá pra deixar assim Aqui eu revezo Entre a explosiva E entre o bombardeamento Nossa Demora muito tempo Vou usar essa daqui Então Já era Como ninguém é congelado Então não adianta Acho que fica Uma pedida boa E não se esqueça Se vocês gostaram do vídeo Vai lá no meu canal Guduoficial Youtube.com Barra Guduoficial E se inscreve E do canal E também vai lá No facebook.com Barra Guduoficial Também Certo? É isso Muito obrigado E fui!